De 70 anos, que acabou entrando para o ranking de vítimas de atropelamento aqui em Cuiabá. Só que ela foi atropelada pelo condutor de uma moto que não tinha habilitação. Repito, a senhora de 70 anos, essa senhorinha fisicamente forte, ela foi atropelada por um motociclista que não tinha sequer habilitação. E isso aconteceu na Fernando Correia, que é a sequência da BR-364, para quem vem de Sinop sentido Cuiabá. Traz o Tietê aqui na tela do BG para fechar. Esse foi o trajeto em que a idosa de 70 anos estava fazendo. Ela estava atravessando esta faixa na região do Cochipó, mais precisamente, uma das principais avenidas da capital. Avenida Fernando Correia. Momento em que ela acabou sendo atropelada por um motociclista. Já nestas imagens, é possível observar a equipe do Serviço de Atendimento Move de Urgência, ou seja, o SAMU 92, realizando toda a estabilização necessária. Vítima encaminhada, inclusive, em estado grave para o HMC, o Hospital Municipal de Cuiabá. Já por volta das 15h30, o óbito é confirmado. Corpo da vítima, inclusive esta senhora, que você pode observar na imagem, que foi identificada como Dorsina Ramos Pedroso. Foi encaminhado ao IML, onde foi submetido ao exame de necropsia e, posteriormente, liberado para os procedimentos fúnebres. O que chama a atenção é que ela foi atropelada, conforme dito, por um motociclista. Um motociclista esse que não era habilitado, não possuía, segundo a polícia, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele, diante dos fatos, foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde deve se explicar para as autoridades competentes. As imagens são de Edilson Paulo, com apoio técnico de Elenilson de Jesus. Francesco Ligomes acompanhando a violência no trânsito para o Balanço Geral Mato Grosso. Esse é o Edilson Paulo, com a câmera no ombro. Difícil tirar do senhor, né? Hã? Meus sentimentos à família dessa senhora. E que o condutor seja responsabilizado pela imperícia, porque quem não tem CNH sequer tem perícia no assunto, né? Imprudência, imperícia. E não é o primeiro caso, não. É acidente, é capotamento. Até o filho do nosso colega Babilônia, até o filho do Babilônia, dormiu ao volante e capotou o carro naquele trecho ali. Ah, traga.